Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar aqui com vocês sobre o Ubuntu 1804. Como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui o Unit 7, e é sobre isso que eu também venho falar nesse vídeo. Eu peço desculpa se vocês notarem um pouquinho de tearing durante a gravação, porque eu tentei com o OBS, com o Simple Screen Record, e eu estava tendo alguns problemas. Não sei se por falta de atualização, por ainda estar sendo uma versão perto da versão final, ainda uma versão beta, mas eu estou tendo uma incompatibilidade com o meu drive NVIDIA. Mas eu não deixei esse problema atrapalhar, e mesmo assim eu preparei esse vídeo aqui para vocês. Bom, dentre as novidades que a gente pode notar aqui do Ubuntu 18.4, a versão principal vai ser com o Gnome, vai haver também uma instalação minimal, para quem aí for fazer a instalação, que vai ter uma redução dos pacotes, e também foi falado da disponibilidade do Unit 8. Está disponível aí para instalação, porque a comunidade Ubeports continuou o desenvolvimento. E para quem gosta do Unit 7, para quem gostava, temos aí também a disponibilidade do Unit 7, através de um repositório. E a instalação é simples, é só você vir aqui no terminal e digitar esse comando, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, e você vai ter aí a interface Unit 7, aqui no seu Ubuntu LTS 18.4. Para quem prefere aí uma LTS, porque tem um suporte longo aí de 5 anos de atualizações, então é uma versão para quem busca uma estabilidade melhor, uma estabilidade maior aí para quem vai trabalhar. E ele está fluindo super bem aqui, eu gosto do desktop aqui com o Unit, Eu sempre gostei dessa interface, e eu gosto muito também do projeto do Unit 8, e assim que já tiver uma instalação bem sucedida, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como está o Unit 8, aqui no Ubuntu 18.4. Então, se vocês gostam do Unit 7, se vocês aí ficaram triste com ele sendo deixado de lado pela Canonical, Enquanto não surgem nenhum fork, vocês podem instalar, utilizando esse comando, e desfrutar aí dessa interface, que se tornou a cara do Ubuntu aí durante muito tempo, muitas pessoas inclusive têm essa interface com uma cara do Linux, pelo Ubuntu ser uma distribuição aí bem popular, acabam lembrando do Linux e vinculando o nome Linux a essa interface aqui com o dock na lateral. Tanto é que a Canonical permaneceu aí com uma customização de um dock, no atual Gnome Shell, que é a interface principal do Ubuntu, e eles vão colocar um dock aqui na lateral, na verdade já está, que é uma customização aí da Dash to Dock, que é uma extensão do Gnome Shell. Então fica aí esse vídeo mostrando o Ubuntu 18.4 com o Unit 7, se vocês quiserem estar lá, deixe aqui um comentário sobre a experiência de vocês com o Unit, Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe, e até a próxima!